Fala guerreiro, seja muito bem-vindo ao canal Coach Jack Digital, meu nome é Jack, eu sou um coach especialista em reconquista amorosa e principalmente em desenvolvimento de pessoa, puxadinha na tua orelha pra você entender que você é muito mais do que pensa, muito melhor do que imagina A grande sacada é o seguinte, dicas rápidas do Jack hoje, bloqueia e não bloqueia, bloqueia e desbloqueia, bloqueia e desbloqueia É, ela faz isso contigo, o que que significa, o que que significa isso, então tá, hoje é dica rápida, tipo o The Flash Fica aí depois da vinheta, nós vamos pra cima, xalão Fala guerreiro, então nós estamos aí, a pegada é o seguinte, ela bloqueia, desbloqueia, bloqueia e desbloqueia E aí tu fica assim, porra, e eu fico como, mano? Que bagaça é essa? O que que tá acontecendo? Sim, guerreiro, o que tá acontecendo é o seguinte, nem ela sabe o que ela tá fazendo, esse é o ponto crucial da coisa, tá? E você tem que aceitar, sim, ela não sabe, o relacionamento estava com você ali, belo e formoso, montar uma família, seja uma estrutura, enfim, um relacionamento E aí, nada mais, nada menos, pum, acabou, aí você pensa que foi da noite pro dia, mas não foi, esse relacionamento já vinha acabando lá de trás Só que tu não tava atento a alguns detalhes, alguns sinais, né? Mas enfim, isso é tema pra um outro vídeo A sacada é, por que que ela faz isso? Primeiro que é pra chamar a sua atenção, sim, guerreiro, ela quer chamar a tua atenção Por quê? Se ela não pode falar com você, se toda vez que ela chega perto, tem essa faísca, esse negócio, vocês se pegam, brigam aí, aquela coisa toda Qual é a melhor forma? Bloqueia e desbloqueia, bloqueia e desbloqueia É exatamente isso, por que? Isso te afeta E ela faz condizente do tipo assim, eu quero ver como é que ele vai se virar agora E aí você, tonto, tonto, vai ficar ali tipo assim, mano, que que se porra? Ah, eu não sei o que ela quer disso, eu não sei o que ela quer de mim, para, mano, para com isso Você tem que entender uma sacada Se ela pediu um tempo, se terminou o relacionamento, independente de quem fez o que deixou de fazer, não importa Você tem que seguir em frente É, esse é o ponto crucial Você, se você pensa em reconquista, primeiro lugar, você tem que focar em você Usa esse bloqueio dela para realmente seguir em frente Dá sequência e deixa a coisa fluir, parceiro Vai estudar, vai fazer um curso, sabe? Tipo, faz um curso de inglês, faz uma melhora Melhora o seu estado, melhora a sua estrutura física, melhora a sua estrutura mental Por que que acontece? Nesse time aí do término, você está muito abalado E aí qualquer coisinha pesa, mano, sabe? Aquela coisinha assim, aquela beliscadinha ali, tipo, vira um monstro para você E o que você precisa? Fortificar Você precisa fortificar mente, espírito e corpo também Para falar assim, mano, isso aí não me afeta Então se ela te bloqueou, deixa bloquear Daqui um tempo, assim, ela vai desbloquear de novo E quer saber mais? Ela vai te desbloquear e vai bloquear de novo E assim o negócio vai acontecer Então você relaxa, deixa ela viver esse time de loucura aí Porque nem ela sabe o que quer, esse é o ponto Claro, antes que você me pergunte Pô, mas tem alguma coisa a ver? Ela ainda tem sentimento? Claro que tem, irmão, ninguém fica fazendo esse auê todo Se não tem sentimento É claro que é para chamar atenção de alguma forma Mas é claro que é para chamar atenção, meu guerreiro Pô, não tem porquê outra coisa O que ela quer fazer? Ela quer te machucar, entendeu? Ah, ele vai ver, ele não sei o que Ah, e outra, pare de stalkear Porque você fica stalkeando, ela vê E aí ela vai com mais ênfase nesses bloqueios Ela te bloqueia de tudo Ela te bloqueia no Whats, aí você vai para o Instagram Ela vai lá te bloqueia no Instagram, depois no Facebook Então, irmão, no primeiro bloco que ela deu Deixa aí Já ouviu essa palavrinha aí? Deixa aí Aí você vai ver que tem outras coisas melhores aí Você quer outra dica? Melhor aí, chegando? Então tá, eu vou mostrar para você a próxima dica Pera aí Então se você quer saber qual é o tema do próximo vídeo Clica aqui no link aqui, aqui, sei lá Algum canto vai aparecer Vou deixar a descrição aqui em cima Aqui Aqui Vou deixar a descrição aqui em cima Como dar a volta por cima após o término do relacionamento? Pode seguir aqui que esse vídeo já está chegando para você Até mais Já se inscreveu? Curtiu? Comentou? Compartilhou? Então tá feito Tamo junto Tchau 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 Tchau